Número 108 barra 2024, contido no processo número 141 barra 2024, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina via pública municipal do Distrito de Fazenda Souza, com o nome de Estrada Municipal Henrique Perini Zanotti, relator, vereador Lucas Gil. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Obrigado, presidente, nobres colegas. Parecer 312 barra 2024 favorável. Pelo parecer favorável ao processo número 141 barra 2024, contendo o projeto de lei número 108 barra 2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, para análise e parecer do projeto de lei supra mencionado, de autoria do vereador Rafael Bueno, que denomina via pública municipal no Distrito de Fazenda Souza, com o nome Estrada Municipal Henrique Perini Zanotti. Os documentos analisados incluem o histórico da proposta, o mapa de localização e um abaixo-assinado de apoio à iniciativa. Notamos a ausência de certidões referentes à Lei nº 8.932, devido à não existência de CPF e RG da homenageada, conforme verificado nos registros dos cartórios locais. A SMU confirmou que a via a ser denominada está devidamente regularizada e consta na cartografia do município, conforme os mapas desta secretaria. Este fato reforça a adequação do nome proposto, garantindo que não há duplicidade nem conflitos com os nomes já existentes no sistema viário. Baixado a Comissão de Constituição e Justiça e Legislação, a mesma encontrou amparo na legislação e manifestou-se pela sua legalidade. A denominação de vias públicas com os nomes de indivíduos que tiveram relevante impacto local é uma prática que fortalece a identidade comunitária e preserva a memória histórica. Ante o exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo nº 141-2024, contendo o projeto de lei nº 108-2024. Caxias do Sul, 25 de junho de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assinam este documento, vereador Wagner Petrine, vereador Adriano Bressan, vereador Lucas Caranhato, este vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Friço. Era isso, presidente. Obrigado.